Um site, que ao meu ver, velho, é impossível ser fake, irmão Olha isso aqui Aparentemente vazou a nova operação do CSGO, isso mesmo A Operation Riptide Operation Riptide Mano, ainda não tá dando pra comprar o passe, ó Tipo, tá abrindo a própria Steam Só que, mano, eu acho isso aqui muito improvável ser bait, tá ligado? O bagulho tá muito bem feito Muito, muito bem feito, tá ligado? Ninguém ia perder um tempo tão absurdo Olha só, até animado aqui o bagulho, agentes novos Tá ligado? Eu acho muito difícil isso aqui ser bait E aparentemente temos aí uma nova operação Se liga Agora tem como a gente fazer Nossa... Nossa partida privada nos servidores da Valve Ou seja, acredito eu que isso aqui seja Um... Um 5x5 Privado, um mix Dentro da Valve É isso? Caralho Aí é god demais, irmão Tipo um mix Um servidor de mix dentro da Valve Com servidores oficiais Caralho Chama, chama, chama Da hora isso Já gostei pra caralho do que eu vi Já gostei pra caralho Não precisa mais... Ah, vamos fazer um 5x5 Ah, vamos jogar na Gamers Club Ah, vamos jogar na... Caralho Vamos jogar no server do Smulke Aquele server que só larga Não, não, não É um bagulho bonitinho agora Agora é um bagulho bonitinho Show de bola Escolha as suas recompensas Ai, meu Deus Eu adoro isso daqui Eu adoro isso daqui Agora temos... Olha... Ah... Que? É uma Glock Gamma Doppler isso? Será que teremos a Glock Emerald? Velho, se isso aqui for bait Vai mexer muito com o meu coração, irmão Se isso aqui for algum bait Porque isso aqui é vazamento A gente não tem certeza se é verdade Mas se isso aqui for bait Vai mexer muito com o meu coração, irmão Vai mexer muito com o meu coração, irmão Velho Porque se isso aqui for verdade É uma das maiores atualizações do CS Só aqui, ó Poder criar uma partida privada Nos servidores da Valve Já vai ser foda Já vai ser foda Agora, se a gente consegue... Isso... Velho, vamos Vamos continuar vendo Escolha suas recompensas Temos aqui os agentes Temos aqui a coleção da Trang Que conta com essa Glock Aparentemente Gamma Doppler Conta também com a USP Branca E aqui mais duas skins Que não dá pra ver muito bem Show Novos agentes Vamos ver aqui os novos agentes Tá, vamos começar pelo mais simplesinho Aqui, ó Vai Vamos passar aqui pro lado Pá, pá, pá Show Vamos começar pelo azulzinho Brazilian Brazilian Primeiro tenente, velho Que isso? Temos um agente brasileiro, irmão Temos um agente brasileiro Não, eu vou traduzir isso daqui, velho Eu vou... Ih, não dá pra traduzir, não? Como um especialista em sobrevivência em combate Em operações na selva profunda O primeiro batalhão brasileiro Afia seus dentes ao longo das margens do poderoso rio Amazonas God, God, God Primeiro tenente, velho É isso É isso É isso Vamos lá O agente distinto aí O... Foda-se, né? O... Mr. Mulick Com uma roupinha diferenciada Olha só o Rambo, irmão Chama Chama Olha o Rambo Aí, agora tem a guerrilha Vipassista Guerrilha Elite Trapper Salmon Adno the Overgrown Coronel Mango Agora, o mais legal é o brasileiro Olha! Temos o... O Aquaman entre nós, irmão Temos um agente que nada, irmão Ah, velho Isso aqui é fake, mano Aí eu vou ficar tão chateado, velho Eu vou ficar tão chateado, mano Eu vou ficar até fake essa merda, velho É fake É fake, velho Mas eu vou ficar chateado Por causa disso daqui, velho Somente por causa disso Partida privada, velho Partida privada Ah... Mas isso aqui, porra Que porra de agente é esse, irmão? Se esse é um jogo sério Eles meteram uma clean aqui, mano Ah, vamos ver aqui, ó Tem também a... As... Googles Googles Tem esse aí Ah, mano... Ô! Agente da hora esse daí, velho Da hora pra caralho Olha! Gostei Achei massa, velho Achei massa Ó, tem uma... Temos novos palhações Deixa eu agradecer os subs novos aí Vitor Empe Dantas Vinte E Denis Obrigado pelo sub, lindão Aí, clã O brasileiro aí de novo Tá, vamos continuar vendo aqui Qual que é a da fita Vamos passando pra baixo aqui Tá, temos aparentemente É... Como usar o escudo Velho, se isso aqui for... 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 For bait, velho O cara demorou muito tempo Pra fazer isso Mas muito tempo mesmo Tá ligado? Olha... Olha só o estilo Porra! Teremos aí um novo modo de jogo Aparentemente Que vai dar pra usar o... O escudão Maravilha Short map É... Ó, short... Short match Seria uma partida reduzida Onde vai ser melhor de 16 Então, aparentemente Vai dar pra você jogar É... Um competitivo Mais rápido Caso você Esteja com pressa, né? É... Tem como criar aqui Time versus time, né? Que a gente já... Tem como dropar granadas Ah, velho O CS... Porra, tá deixando a gente Sonhar demais, mano Tá deixando a gente Sonhar demais Denis Paradella Deu sub aí Falou Fala pra Roberta Que eu amo ela Aí, ó O Denis te ama, Roberta Ah, mano Se for bait Eu vou ficar tão chateado Ó, os novos mapas Ravine Extraction Insertion 2 Basalt Count E Ravine de novo Mano Olha as skinzinhas Vamos começar aqui pela primeira Vai, volta Sai igualzinha Massa, velho Da Riptide Case Que seria a caixa da operação Olha a casinha Não, não gostei Não gostei legal Sacar aqui não, velho Urturian Obrigado pelo sub, lindão Essa eagle aqui Essa eagle aqui Até que legalzinha Mas também não é lá Aquelas coisas não Agora essa cá aqui Senhor da glória Meu Deus A scout Legal Essa glock É muito louca, velho É a glock do McDonald's A Mac 10 A M4 A MP9 A 5-7 A Famas Famas legal Essa daí Bem louca Mac Mag 7, né Mag 7 Olha Essa 12 em alto relevo Bonita também Tem aqui também A USP A Bison A MP7 E foda-se Ok Novos adesivos também Olha que adesivo foda Velho Se isso aqui for bait A Steam pode contratar Na hora Quem fez esse bait aqui Tá muito foda o bait Velho Não é bait Não é bait Vou provar pra vocês agora Que não é bait isso aqui Twitter do CS Cadê? Cadê? Eles postaram uma ondinha Velho Eu tenho certeza Que eles postaram uma ondinha Cadê a ondinha Que o CS postou Velho Eles apagaram a ondinha Não A ondinha Foi esse mano aqui Que postou Velho Quem caralho é esse mano? Ah é Já jogou profissionalmente Velho Velho Eles postaram a ondinha Eu tenho certeza Que eles postaram a ondinha Mas aparentemente Apagaram a ondinha Velho Apagaram a ondinha Safados Safados Adesivos Vamos continuar aqui Adesivos Temos também A nova coleção Da Trang Olha que me Peraí Vamos começar pela primeira Que? Raridade Azul Pô Um R8 Blaze Irmão Simplesmente Um R8 Blaze Ai meu Deus Dambus Obrigado pelo sub Shadow Shedovski Obrigado pelo sub Tá Temos a Tec9 Safety Net Ump Full Stop Algambar Fade SSG Spring Twili M4OS Fizipop Desert Eagle Sputnik Essa nova aí Essa MP5 Essa P2000 Essa Alp Velho Tem umas skins Muito badaras Podia ter colocado Uma Alp Mais legal CZ Essa USP é louca Whiteout Essa USP é louca MAC10 Propaganda Propaganda Famas Mano Isso aqui Isso aqui Se for verdade Velho Imagina A Glock Emerald Papito Se isso For verdade Estouramos Glock Gamma Doppler Irmão Glock Gamma Doppler Esquece E a M4A4 Decolitia Chama Temos também Aquele spec De colar Nos agentes Mano Isso aqui Tá muito bem Feito Pra ser bait Velho Mireige Mirei Nossa Ô Valve Porra Mesmo se for fake Coloca tudo isso Coloca tudo isso Que a gente quer Velho Vamos Essa merda Eu quero ir direto Pra Alp Foda-se Não quero ver Isso aqui Eu não quero ver Isso aqui Eu quero ver A Alp Direito Olha essa USP Que louca Ó Blockzinha Nossa Que Alp Louca Também Velho Alp Foda Desert Eagle Fennec Fox Mano Que Alp Absurda Que Alp Absurda Alp Desert Hydra Puta Que pariu Irmão Aí uns adesivinhos Aí Como quem não quer nada Opa Temos outra Dust2 Collection Vamos ver aqui Vamos passar Não quero spoiler Nova Teco AM4 Opa Mac10 Casey Hardled Irmão Imagina A Mac10 Blue Jam Imagine A Mac10 Blue Jam Irmão Velho Eu só sei que se isso aqui for fake Eu vou ficar muito chateado Velho Mas muito chateado Mesmo Olha essa UMP Que louca UMP Fade SSG Death Strike Ai que Ah velho Eu quero todas essas skins Velho Eu quero tudo Eu quero tudo Irmão Velho Uma Maca de ouro Papito Que isso Ai já vi spoiler aqui da Vertigo Vertigo Collection Vamos ver Vamos ver aqui as Vertigo Collection Ih A Glockzinha que boa Ó A Green Laminate Temos a Black Laminate Temos a Red Laminate Agora temos a Green Laminate Hum Ok Mano Se isso for verdade Vai hypar nosso jogo novamente Guys E a M4 Eminent Danger Nosso jogo será hypado Guys Novamente Se isso aqui For verdade Nosso jogo vai hypar novamente Vai hypar Olha o Twitter do Gaules Vamos ver o que o Gal falou Gaules Gaules Vamos ver Se alguém dropar e estiver vendendo Eu estou comprando É TremGal O pai Gabi nunca decepciona É o Gal postou Mas ele pode estar sendo beitado Assim como nós Eu já fui beitado Eu já estou sendo Continuamente beitado Irmão Eu estou acreditando Que isso aqui é verdade Se Deus quiser Se Deus quiser Isso aqui é verdade Se Deus quiser Nossa velho Se isso aqui for beit Eu vou ficar chateadíssimo Chateadíssimo Foda Demais Foda Demais Não é beit Saulo Opa Temos mais informações Agora eu posso respirar Ó A Tio Mind A Luisa da Tio Mind Quem faz as skins Acabou de postar aqui Agora eu posso respirar A Tio Mind Foi a que fez Essa Alp No caso A Desert Hydra Mano Tudo aponta Que essa atualização É verdade E tudo aponta Que nosso joguinho Vai hypar novamente Tá maluco irmão Eu estou no mínimo Muito feliz Eu estou no mínimo Muito feliz Aparentemente Vazou Nova Operação Vazou Nova Alp Dragon Lore Velho Que essa Alp aqui Porra Essa bate de frente Com a Delore E vazou também Uma coisa muito inédita Velho Uma Glock Emerald Cadê a Glock Emerald Cadê a Glock Emerald Não está aqui não Está aqui ó Está aqui ó Glock Emerald Glock Emerald Chama velho Só isso que eu falo Para vocês Chama Chama que é nóis Papito Chama que é nóis A AK Dourada É a mais top Então velho Tem a AK Dourada Também aqui velho Tem a AK Dourada Aqui também Se for escrito Se for verdade Está escrito Que mudaram a Dust 2 Mano Eu não vi Nas linhas Assim Está ligado Eu não vi Aqui ó Mapa Change Bloqueou A visão Do meio Do TR Spawn a Dust 2 Caralho Então eles tamparam A visão do meio Ali da Dust Ah não velho Ah não Ah não Ah não Ah não Eu sou o rei De varar ali velho Ah não Ali Ali é o pai O pai manja De como varar ali Irmão Ali é Killzinha Easy Ah não Ah não Mudou a posição Da porta Nossa velho Ali Essa é a única notícia ruim Velho Essa é a única notícia ruim Então manos Vazou o papito Vazou 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 Olha em cima disso Da atualização da Dust 2 Em cima da atualização da Dust 2 Ex-Gamer Aqui A M4A1S Não vai mais Deixa eu traduzir Para português Isso velho A M4A1S Agora causa mais dano Ao corpo E a Eagle Um pouco menos E se você está procurando Por Eles ficaram mais baratos Dualis O que seria uma Dualis Beretas duplas Ah vai se doscar Nem fuderam Nem fuderam Isso aqui é horrível Agora A Eagle ter dropado Tiro no corpo Aí é sacanagem Aí é sacanagem Não mas eu acho que na cabeça Ainda vai matar com um tiro Agora no corpo Pode ser que não No corpo pode ser que não E a M4 Vai dar mais dano No corpo No corpo Vai dar mais dano E mano Vai ter como dropar Granada Irmão Vai ter como dropar Granada Irmão Vai ter como criar A partida Time vs time Velho É muita coisa Em uma só atualização É muita coisa E eu estou muito Hypado Para a hora que isso aqui Começar Velho Porque sério Você é louco Você é louco Vai ser conteúdo Infinito Nessa live Vai ser conteúdo Infinito Nesse canal Tem muita coisa Para fazer Tem muita coisa Para fazer Muita Muita Então A única coisa Que eu falo Para vocês Chama que é nós Papito Chama que é nós Operation Riptide Chama que chama Chama que chama O CS caiu Será que essa atualização Vai lançar agora Velho Se Deus quiser Só vamos E rapaziada Lembrando aí Que todas essas skins Daqui a pouco Estarão disponíveis No melhor site De abertura De caixas CSGO.net Se você quiser Depositar No CSGO.net Sempre que você For depositar Utilize o cupom Promocional Saulo S-A-U-L-L-O Que você ganha 40% de bônus No seu depósito Então tipo Usou o cupom Saulo Depositou 100 dólares Você vai receber 140 dólares Porque o cupom Saulo Te dá 40% de bônus E além disso Você também participa De certeis mensais E o sorteio mensal Do mês De setembro São 10 skins 5 AKS 47 Case Hardened E 5 facas Case Hardened No valor de 7 mil reais Pra todo mundo Que usar o cupom Saulo No CSGO.net É só usar o cupom Saulo E mandar print No formulário Que tá na descrição Guys É isso Eu estou no mínimo Hypado Eu indo nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E Fui Tamo junto Nês